Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Eu estou me cuidando, espero que vocês também estejam se cuidando aí por causa aí dessas doenças que estão acontecendo aí em todo o nosso país, tá bom gente? Vamos se cuidar. Pessoal, hoje eu quero fazer uma receitinha muito fácil com vocês, rapidinha, menos de cinco minutos, vocês fazem essa misturinha que é maravilhosa para a sua limpeza pesada aí na sua casa. Você que está me visitando pela primeira vez, muito obrigada e seja muito bem-vindo. Espero que você goste aqui do nosso canal e volte sempre. Se você gostar, já vai deixando aquele like maravilhoso para nós e compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. Se você gostar, inscreva-se no canal. Venha conosco toda semana fazer uma receitinha diferente. Meus inscritos, essa receitinha é para você em especial. Vamos lá para os nossos ingredientes. Vamos lá pessoal, o que eu vou precisar aqui para a gente está fazendo essa misturinha para fazer a limpeza pesada, tirar graxa das mãos, principalmente esse pessoal que trabalha aí com graxa, mecânicos, etc. Então, são poucos ingredientes. Eu vou precisar de um copo de 200 gramas de sabão em pó, tá? Eu estou usando caseiro, mas vocês podem pegar qualquer um ou outro que vocês têm. 70 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Eu vou usar 70 gramas. Vou usar 500 ml de um detergente, qualquer detergente que vocês tenham aí, tá gente? Qualquer detergente. Vou usar esse azul. 100 ml de vinagre, eu estou usando vinagre de maçã, vocês usam qualquer um que vocês tenham aí, tá bom? Qualquer um que vocês tenham, vocês podem usar. Eu vou usar uma oxigenada, volume 20, é porque é a que eu tenho aqui. Se vocês tiverem a 30, a 40, é bom também, pode usar, tá bom? Vou usar essa daqui porque é a única que eu tenho. E vou usar uma colher de sal de cozinha, uma colher de sopa bem cheia também nessa misturinha. É uma misturinha fácil de fazer, rapidinha, tá? Então, vamos dar início à nossa receitinha? Já começando aqui. Aqui eu tenho uma vasilha, ó, já vou começar começar aqui, colocar o nosso detergente. Aqui dentro, gente, eu já vou começar a colocar aqui o nosso bicarbonato de sódio. Vou colocar o nosso sabão em pó. Já vou colocar também o nosso vinagre. Agora, gente, vou colocar o meu sal de cozinha. Uma colher bem cheia, tá? E mexer bem mesmo. Não tenha preguiça de mexer o seu sabão, gente. Mexa, mexe. Por último, vou colocar a nossa oxigenada. Pronto. Depois que eu coloquei tudo aqui, agora eu vou pegar um litro de água fria e vou colocar aqui dentro, tá bom, gente? Bom, gente, eu coloquei aqui um litro de água fria. Agora, eu vou deixar essa misturinha descansar, tá? Vou deixar aqui umas oito horas descansando. Aí, eu volto com vocês. Ela fica bem cremosa. Ela fica um creme, tá bom? Então, eu vou deixar ela descansar e eu venho com vocês mostrando como é que ela ficou, tá bom? Vamos olhar aqui, gente, como é que ficou. Olha, tá vendo? Ela fica bem cremosinha. Fica linda, linda. Então, fica parecendo um creme. Mas, ela é fantástica pra vocês fazerem a sua limpeza pesada aí na sua casa, tá bom? Eu vou guardar a minha misturinha desse jeito aqui que ela tá. Mas, faça essa misturinha porque ela é fantástica pra vocês fazerem uma limpeza mais pesada aí, tá? E, principalmente, pra quem mexe com graxa. Olha aqui, olha que delícia. Maravilhoso, olha aqui. Eu vou engarrafar ela, tá? E vou guardar. Tem gente que deixa ela mais líquida. E eu vou deixar ela, assim, cremosa, ó. E aí, pessoal, gostaram da nossa misturinha? Maravilhosa, né? Menos de cinco minutos aí, você está com essa receitinha feitinha pra ser usada. Você que me fez uma visita hoje pela primeira vez, muito obrigada e seja muito bem-vindos aqui no nosso canal. Se você gostou, já vai compartilhando com seus amigos e familiares e nas suas redes sociais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha toda semana conosco fazer uma receitinha diferente. Pessoal, me siga também no Instagram. Tá maravilhoso. Tem várias novidades e coisinhas maravilhosas pra vocês. Um beijo a cada inscrito meu e que Deus te proteja, te guarde, te ilumine de todo mal. E vamos fazer as nossas orações para o Papai do Céu, ok? Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho